E aí pessoal, beleza? Medina falando novamente. E hoje o vídeo não vai ser sobre nenhum tutorial. Hoje o vídeo vai ser sobre uma informação, tá? Um vídeo informativo sobre o QSTR. É uma plataforma de multistream. Inclusive eu tenho um vídeo tutorial ensinando como utilizar ela aqui no canal. Ele não vai ficar 100% obsoleto, mas não vai mais utilizar, poder utilizar a função gratuita, né? As funções ali de stream de forma gratuita como a gente estava acostumado a utilizar. O pessoal recebeu um e-mail avisando, tal, não sei o que, é todo inglês, né? Que vai começar a cobrar, não sei o que, tal, tal, tal. Resumindo a ópera, de fato sim, eles não vão mais fazer dessa forma, de forma gratuita. Você vai ter que pagar e você tem 7 dias para testar o serviço dele, caso você faça uma conta nova. Se você tem a conta, eles te dão 7 dias a partir do informativo que ele te mandou o e-mail. E aí você depois tem as suas configurações deletadas, caso você não faça o upgrade. Beleza? Então sim, vai ser cobrado. Tem lá 3 tipos de plano, já vou mostrar para vocês. E não vai ser mais possível fazer de forma gratuita. Então procede a informação. Agora vamos dar uma olhada nos planos. Então esses são os 3 planos que a gente tem, tá? Então aqui é o primeiro plano de 10 dólares, o segundo de 15 e o terceiro de 40 dólares. Beleza? Aqui no primeiro plano, se você clicar aqui, você tem a opção de 2 meses grátis se você pagar o pacote todo durante o ano. Então se você pegar 100 dólares e pagar ali de uma cacetada só, então você ganha 2 meses aí de lambuja. Beleza? Mas caso você não queira, você paga mensal 10 dólares, né? 9.99 e você tem essas opções aqui disponíveis nesse plano, né? A questão de quantidade de entrada, 5 redes sociais, 1 Facebook, 1 RTMP customizado. Você tem direito a agendar uma pré-gravação. Enfim, tem aqui as opções aqui. E depois vai subindo e você vai duplicando basicamente as possibilidades dentro do plano. Beleza? Não muda a questão de o que pode ou não pode, mas a quantidade. Beleza? Então começa nesse valor e vai até 40 dólares e você tem ali 7 dias para testar o plano inicial. Beleza? Então eu acredito para as igrejas que já estão utilizando, vale a pena porque é um bom serviço, isso é uma ótima plataforma, funciona legal e vai dar em torno de 40 reais esse plano aí inicial. E não é muita coisa, vale a pena, economizei uns 2 cachorros quentes e 2 saladas, você consegue pagar e ter um serviço de qualidade. Mas, se você não quiser, a gente já está falando mais para frente de outras alternativas que possam ser utilizadas de forma gratuita. Beleza? Ainda não está sendo possível utilizar aquela forma que eu já mostrei num vídeo também anterior de transmitir simultâneo para dois Facebooks. Se você não viu, está no canal aí. Esse programa, o Nginx, ele não trabalha com RT-MPS. Então o Facebook exige agora, que é outra polêmica também, que a partir do dia 1º o Facebook não faz mais sem segurança o SSL lá, as lives. Então esse programa que a gente utilizava para transmitir simultâneo, também não faz mais, ele não tem suporte ainda. Então vamos aguardar atualizações sobre o programa. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com a galera. E outro recado para vocês, que nos próximos meses eu vou estar lançando o curso básico Transmissão para Igrejas. Tá certo? Então vai ser um curso aí bem legal, bem fundamentado, com teoria e prática, para você que quer começar a transmitir aí seus cultos, e até começar a trabalhar nessa área, por que não? com transmissão, tá certo? Então vai ser bem completo. Vocês vão pegar uma boa base aí para poder se aperfeiçoar mais para frente, aí vai ter um bom norte, caso você já tenha começado a transmitir, ver o que está fazendo de errado, o que pode melhorar, enfim, né? A gente sempre está aprendendo. Então o curso vai ter um preço legal e eu vou lançar aqui no canal, beleza? Então avisa o pessoal aí que também que queira fazer esse curso e eu vou avisar aqui e vocês vão ficar por dentro de tudo. Tranquilo? Muito obrigado aí. Compartilhe esse vídeo para passar a informação adiante. Um abraço e até mais.